Câmera aqui de volta E aí, Matar, hora da verdade? Ah, agora é hora da verdade, rapaziada Porque nós temos um tempo a ser batido Que é de respeito Quando você tem 57.3 para ser superado E tem uma equipe aqui Que está todo dia para fazer P1 E são fortíssimos os candidatos O carro está virando muito rápido aqui Eles estão tão afim que eles saibam Foram os primeiros para a saída de boxe Estão tudo loucos Mas ainda tem os outros dois AJL vindo Vou mostrar aí O 117 lá O 88 já saiu O Scorpion também é rápido O Predador está virando Não está com performance Para brigar pela folha Mas vai, vai, vai dar um incomodado Vai fazer uma graça na corrida Então tá, vou mostrar a pista aí agora Vou ficar de olho no tremômetro lá Olho no cronômetro E na pista ao mesmo tempo aqui Vamos lá O bicho está pegando já aí Até o momento O topo continua igual Não deu ainda As voltas rápidas aí A gente dá para ir vendo as parciais ali Isso já dá para ter uma ideia Ah, tem uma simulação ali Que vai virar Legal, legal Passando o AJR65 aí Já veio para segundo com 58.3 Mais o AJR vindo Aí, ó Equipe NCR Vibrião com as parciais Aí já dá para Ver que vem ligeiro Olha aí A equipe já está Um predictive aqui já Olha lá, olha lá Vamos ver 56.7 Temos um novo recorde aqui em Tarumã Aí, equipe NC Racing Já no 56 Olha aí Olha aí Vem mais tempo aí, gurizada As parciais estão mais baixas aí Tem uma volta mais aí no pneu Vamos Tem tudo aí para Se entrar nos 55 Nós vamos na loucura Aqui Rafael Henrique Gomes Sempre assistindo Quando dá recorde, hein Não, está melhorando O verde melhora As três primeiras parciais Mais rápidas do que ano Vamos lá De novo Lá vem o 65.7 Primeiro 56.610 Olha aí, ó De qualquer forma Já temos um novo recorde aí O 88.57 O 88.57 7.7 Virou O 88.57 Aí, ó Aí, ó Aí vocês darem uma olhada nos tempos Está aí o novo recorde aí Está aí o novo recordista de Tarumã Até o momento Mas pode ser que algum ainda baixe Agora eu acho difícil Olha aí Olha aí Olha aí Olha o protótipo aí Olha o local Olha o local Mais uma vez aqui, o blog do Passatão ao vivo Mostrando uma quebra de recorde De Itarumã 193.3 de meia horário Mataram com a meia já 193 Que loucura, hein? É ligeiro Pra trás 193 de meia É isso aí Parabéns aí, Rafinha Mesmo motor aí Motorcar Protagonizando o novo recorde Junto com a NC Racing aqui Nada O 117 agora virou 57.2 aí, assumiu a segunda Colocação na tabela do grid Superando o 88 Até o momento Temos sete carros abaixo de um minuto O que vocês acham? Tá bom ou quer mais? Qual é o nível do negócio aqui? Lá vai Nilson Ribeiro Pra mais uma tentativa Não trocar o pneu Possivelmente, né? Vamos ver, né? Pode ser que baixe Mas a volta do pneu A princípio já foi Média de 193,3 km por hora Vai chegar em 200 Essa bagaça aqui Da Capoclo Caiu Matar também A imprensa trabalhando aí Levando o nosso automobilismo Pra mídia Já que não temos A grande mídia a nosso favor A grande mídia não sabe O que é isso aqui Bueno 88 vai baixar bastante Ó, segundo rec aqui 88 Vem numa boa volta aí O AJR 88 Pode ser Ele tá com No momento 88 tá com 57.7 1.1 atrás Vamos ver o que que vem aí Então Deu uma volta 6.5 passando Então a segunda colocação O AJR 117 Que está 6 décimos atrás Vai, vem o 88 Vai, vem o 88 Não chegou a baixar 117 A Borja desistiu Acho que ninguém tira Do 65 esse record aí Acho que ninguém Acho que ninguém tira Acho que ninguém tasca Aqui É da INC RACE O novo recorde Equipe batalhadora Merece Vem virando Vem virando Ainda abaixo De 57 56.9 Essa última volta aí É pra garantir É pra garantir Que não tem Mas eu acho Muito difícil Temos apenas 88 aí Nesse momento Que poderia Teria chances E o 117 Tá no box Já Acho que Aqui a gente tem Já estabelecido O dono O novo recorde E o dono desse recorde É a INC RACE A segunda corrida Com a JR Já Gravando 56.610 Temporal Que chegou antes Desse temporal Aqui graças a Deus Não vai ter temporal Temporal Por enquanto Só na pista Graças a Deus Deus nos ouviu As nossas preces Aqui Minha do matar 88 no box Mas ainda não A princípio Não desistiu Ainda tá ali Não recolheu ainda Tá aí o 65 Então Encerrando Sua participação No treino Putz Ia ser legal Botar ali Ia ser legal Botar o tempo Botar na frente Do carro ali Ia ser show New record On Tarumans Muito legal aí É a terceira Não É a quarta Quebra de recorde De tempo de volta Que eu Presencio Aqui em Tarumã 58.7 Juliano Moro Com a MRX 57.8 Juliano Moro Com a MRX 57.3 Juliano Moro Com a JR No passado E agora Pela primeira vez Não é o Juliano Moro O recordista aqui O José Ribeiro Escreve seu nome Na história de Tarumã Cravando 56 610 10 Isso aí A equipe vai Posicionar o carro Agora Na Conforme a orientação Da direção de prova Parque fechado A 45 graus Em frente aos boxes Vai ser por aqui Mesmo a festa Já pode juntar E comemorar Que É dele A JR65 Na sua segunda prova Carro que acabou De ser montado A véspera Da prova De Interlagos E agora Está aí Recordista De Tarumã Que estreia em Tarumã Desse carro Tá aí Então Zé Roberto Ribeiro É o nome dele A bordo Do AJR65 Com motor V8 Ao vivo Aqui mais uma vez O blog do Passatão Mostrando Quebra de recorde Está aí a nave Olha o cano Dois desse aqui Dessa idade Dois dessa idade O caninho Aí o Juninho Parabéns aí meu velho Faz o trabalho da equipe Equipe que merece Tem muitos fãs Apesar de ser Do Mato Grosso do Sul Tem uma legião De fãs Aqui no Autonavírus Gaúcho A equipe NC Racing Então é muito legal Estar presenciando isso aí Dois minutos Para o final Dois Oi? É um novo reto É um novo reto Sim Sem dúvida Folgado Era 57.3 O anterior O Juliano Moura Com a JR Ia estar reclamando Que o carro não está bom Imagina quando o carro Fica bom hein Esses caras aqui Mas são Mas são perfeccionistas Isso aí faz parte Não é à toa Que os resultados Não vêm de graça É muita Muita luta E perfeccionismo E trabalho Dessa equipe aí Que Ultimamente com o MRX Não tinha mais condições De acompanhar Esses carros novos Então É muito interessante Aí ver Esse trabalho Já dando certo Vamos fotografar Aqui então Agora também quero Falta assim não Eu quero autógrafo Depois Então tá Depois eu passo Os tempos Para vocês aqui No blog Valeu É isso aí Novo recordista AJR65 56610 Valeu